Olá! Bom, vou falar de uma blockchain nova chamada Stella, certo? Antes de mais nada, vou mostrar um detalhezinho que é importante. Aqui no DeFi, o que eu diria que é o portal de todas as blockchains. Opa! Aquela apresentação básica que eu esqueci de fazer, me empolguei, já cheguei chegando. Adalberto Nascimento, e aqui nós falamos de DeFi, perfeito? Se você não sabe nada sobre o que é DeFi, recomendo que veja a playlist chamada Vamos ao Básico, onde eu explico todos os passos de DeFi. Alguns vídeos já estão antigos, embora não tenha nenhum ano, já estão antigos por conta da evolução que esse ambiente tem, quase que constante. Então, você pode, depois de maratonar a playlist Vamos ao Básico, você pode ir para um passo adiante, onde eu mostro na prática como que faz, é praticamente um curso de DeFi. E depois você vem para ferramentas que é onde eu estou aqui. Da agora em diante, a gente só fala de ferramentas, tá? Nós temos, você pode se inscrever no canal, se gostar da informação ela for útil, você pode se tornar membro e também você pode, em breve nós vamos ter o curso DeFi, do Básico, a ferramentas, onde todo esse material é ordenado, de maneira racional, que fica mais fácil de você entender. Mas o que está no canal já te dá uma base bem boa, uma base bem forte do que é o DeFi, tá bom? E aqui, o que que me chama a atenção aqui nessa rede Célula? Antes de eu falar da Célula, esse é o portal DeFi Lerma, onde você vê todas as informações sobre DeFi, nós temos hoje aqui no overview, né? Aqui no overview do geral, nós temos 84,68 bilhões de dólares armazenados dentro dos protocolos DeFi, mas nós já tivemos 236 bilhões em 7 de dezembro de 2021. 233 bilhões em 5 de dezembro de 2021. Pois nós tivemos, entramos agora no bear market, né? Então, de todos os tokens caem e perdem valor. E aqui, que é interessante, são todos os total value rankings, total locado nos devidos protocolos DeFi, tá? Aqui a rede Tyrion, a rede BSC, a Tron, a Avalanche, Solana, a Polygon, a Cronos, a Phantom, a Ave, a Arbitrum e outras, tá? Quais outras? Aqui vamos ver, ó. Aqui são as redes, tá? Vamos ver aqui as redes. Deixa eu tirar, soltar primeiro ali, pronto. Aí ele mostra aqui os percentuais que estão, olha, a Tyrion sozinha tem 53,78%, mas já foi bem maior esse intervalo, e aqui são as outras. Nós temos a BCS com 6,54 bilhões, nós temos a Tron com 5,86, cresceu muito nesse ano a Tron, tá? Depois você tem a Avalanche com 3,02, a Solana, a Polygon, que também vem evoluindo bastante, a Polygon, inclusive, foi escolhida pela Disney para fazer a divulgação dos seus NFTs, então eu acho que isso aqui tende a ampliar o número, tá? Isso aqui na Polygon tende a ampliar o número. A Cronos, por causa da Crypto.com, tem 1,2, e aqui vai indo as outras, nós temos 6,3 bilhões em outras. Aí você vem aqui, ó, aqui é por total locado, aqui é o capital, e aqui, cadê onde está? Aqui, ó, o crescimento nos últimos sete dias, as mudanças nos últimos sete dias, no último dia e no último mês. A Ethereum tem 517 protocolos, mas vamos descer, então, tá? Vamos até a... Vamos ver se a gente acha a célula aqui. A Harmony One também tá... Ela, depois que hackearam a ponte dela, ela perdeu bastante espaço, mas ela vai se recuperar com certeza, porque os fundamentos dela continuam intactos, né? tá lá funcionando. É, cadê? Você tem informação sobre a Harmony One também aqui no canal. E cadê? Onde está? Vamos lá, vê. Celo, 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 Celo. Ah, Apocadote. Veja quantas redes nós temos, né? 131 protocolos. Deixa eu ver aqui se a gente acha a Celo aqui. Celo. Celo. Celo, olha aqui. 28ª, tá? 139 milhões, 139,7 milhões locados, 26 protocolos. Vamos abrir? Clica aí na Celo. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Aí está a Celo. Rede nova. Aqui a Celo. Cadê a Celo? Celo, tá? E aqui os protocolos, isso, já tem dentro dela, se não me engano, tá? É, são esses mesmo, tá vendo? E o que me chamou a atenção? Esse aqui. Por quê? O que me fez trazer até a Celo? Eu estava aqui fazendo o meu, o meu Liquid Pool na rede Polygon, quando de repente eu olhei a Celo aqui, falei, ah, o que a Celo tá fazendo aqui? Aí eu comecei a pesquisar. O que me chamou a atenção na Celo foi, deixa eu ver se eu acho, vamos fechando as telas, medirem que a gente for falar, né? Esse aqui eu já falei. Esse aqui eu vou falar daqui a pouco. Aí eu vim aqui, pesquisei Celo. E encontrei a Celo aqui. Custa 0,94 centavos de dólar, caiu 7%. Mas, pô, mas tá todo mundo subindo, sim. Mas ela caiu. E aí eu entrei no ecossistema dela e vi que o ecossistema dela, ela tem poucas moedas, né? Tem bem pouquinhas moedas. Aí o que que eu fiz? Olha, eu vou entrar na Xenlink, escrevi Celo. E coloquei ela na minha MetaMask. Conectei na minha MetaMask. Coloquei ela aqui. Certo? Aí coloquei ela aqui e comecei a pesquisar outras informações. Aí tá aqui a Celo. Informações sobre a Celo. O que mais me chamou a atenção na Celo é uma informação referente ao token. Quando ela entra na Unify. Por quê? Aqui, ó. Unify Summer heads up Uniswap V3, versão 3. And Green Asset Pool launch on Celo. Green Asset Pools. Os famosos pools de ativos verdes lançados na Celo. Aí eu vim aqui, ó. O Uniswap V3, na Green Asset Pool. Had launch, ou seja, foi lançado na Blockchain Celo. Obrigado, Uniswap, comunidade Uniswap, né? Por aprovar esse desenvolvimento na Celo. E aí eu fui ver, tá aqui, ó. O carbono, o token de carbono. Lembra dele? Aquele token que compra carbono. Aqui é o Mons. Lembra disso, então? Que é o carboninho verde, não sei o quê. E aí eu olhei aqui, vim aqui, ó. Tá? Aí esse vídeo aqui eu vou ter que dividir ele em duas partes. Uma eu vou falar só da Celo. É, e o outro eu mostro como que faz o pool. Vou falar um pouco das bridges, mas no outro vídeo eu vou mostrar como funciona tudo, tá? Então, espero que você goste desse vídeo pra gente poder continuar no outro. Diving to Refi Summer. Aqui, ó, mergulhando no Refi Summer. Pô, Adalberto, mas eu não sei ler inglês, tá? Então, olha só o que você pode fazer. Google Translator. Translator.google.com Aí ele tem aqui websites. Você coloca o link aqui e dá anexo. Olha só o que ele vai fazer pra você. Atenção. Cadê? Traduziu? Ah, é, detetado língua inglesa. Sim, ele é inglês. Para? Para onde ele vai mudar? Para? Deixa eu ver. Ah, tem que definir a língua, né? É, documento website. Ele vai sair de inglês para português. Deixa eu colocar aqui português. Pronto. Deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui de U2BizBR, porque tem isso também, tá? Português. Pronto. Pum. E aí ele... Deixa eu ver se vai funcionar, tá? Inglês para português. Traduziu. Pronto. Traduziu para português. Aí você lê com calma. Para você que já conhece os termos técnicos, vai ficar mais fácil de entender. Para você que não conhece nenhum termo técnico, aí já fica complicado. Recomendo voltar lá no básico, para poder pegar informações, para depois já aprender um pouquinho do básico. Aí, então, você faz a tradução. Você usa a tradução, porque ele traduz tudo. Então, pode traduzir piscina, pode traduzir swap, e se isso não te incomodar, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a técnica que você usa para fazer a tradução do documento. No caso, está lento aqui. Deixa eu fechar mais telas aqui, tá? Vou deixar ele aqui trabalhando, tá? E aí, com base nessa leitura aqui na Medium, eu comecei a pesquisar. Aí eu encontrei aqui esse token, comecei a ver como que ele funcionava, li sobre o token, falei, poxa, interessante. É, veja bem. Não é recomendação financeira, não estou te dando nenhum tipo de dica do que você deve fazer com o seu dinheiro. Se você chegou aqui e entende o que eu estou falando, certamente você é adulto suficiente para saber o que faz com o seu dinheiro. Então, não estou te dando recomendação nenhuma. Como eu disse no começo do vídeo, quando eu me apresentei, isso é DeFi. Eu estou te apresentando ferramentas das quais você vai se munir para decidir o que deve fazer ou não. O conceito que nós temos, que é muito interessante, que eu digo nós, a maioria das pessoas que trabalham com o cripto tem o seguinte conceito, que é o mesmo conceito dos elefantes e não beber água. O elefante que chega primeiro bebe água limpa. Então, quando tem redes novas, com poucos tokens, é interessante você conhecer, estudar um pouco mais, conhecer como funciona. Porque quando aquilo ganhar, eu procuro conhecer, estudar e espero a manada ir na frente. Porque tem sempre as pessoas que querem ser primeiro, querem comprar. Eles podem ter ganhos maiores, mas também quando tomam uma pancada, a pancada é imensa. Então, o que eu faço? Estou com muita cautela. Eu estudo bem, eu leio, eu procuro me informar, coloco um valor pequeno só para poder treinar, para ver se está funcionando. E quando eu percebo que o negócio está funcionando direitinho, beleza, a gente vai. Por quê? Porque a plataforma da Unify, da Uniswap, ela é uma plataforma, uma das primeiras plataformas de DeFi que tem. Aliás, é nela que se define o DeFi, ou seja, na prática, aplicado. É nela que se definiu. Tanto que pode ver que todas as outras DeFi é cópia da Uniswap. Só a Uniswap V3, que ela é diferente, que as outras não podem copiar, porque acho que são dois anos de direitos autorais que não podem copiar, que é o negócio chamado de eficiência do dinheiro. Eu vou tentar mostrar no próximo vídeo. Entendeu? Então, assim, não estou te dando recomendação. Mas aí eu achei interessante isso aqui. Aí li tudo. É o famoso venda de crédito de carbono, né? Então, por isso... Aí eu achei também uma coisa que cabe um comentário. a Celo. A Celo... Puxa, eu espero que o áudio esteja bom, porque eu não arrumei. A Celo, ela é uma rede que já está na SushiSwap, na Uniswap, e olha, eu conheço redes aí que já estão há um tempo que não chegaram na Uniswap, e já chegou. Então, por ela ser protocolo verde, ela deve ter um hype bem grande de gente aproveitar, usando isso, entendeu? Recebendo dinheiro para poder impulsionar. Isso é o meu conceito, não sei se está correto. Aqui, do Uniswap Community and its Planet Positive Partners. Então, a comunidade Celo e os seus parceiros de Planeta Positivo, ajudando a criar o Refi System com capital... with natural capital back currency, com currency, moedas, criando uma cesta de moedas, mais ou menos isso. Isso requer o balanceamento da reserva. E aí, olha só que interessante, que moeda que eles têm aqui? Ah, nossa. Né? Ah, interessante porque se o real é desvalorizado, é uma moeda que não é de troca nem nada. Boa pergunta. Mas é só para poder você conhecer? Ah, não, só para eu conhecer? Sim. Porque deve ter algo de bom nesse troço aí. Eu acho que vale a pena você conhecer. Né? Ah, então, você pega essa vibe aqui que eu achei interessante. E aqui ele mostra como que faz o selo para ser para ser MO2, né? Para esse token. E ele vai contando a historinha aqui que eu achei bastante legal, né? What is carbono? O que é o offset in carbon? Ou carbon offset, né? E como isso how does it play into... Como que isso funciona dentro do Refi? Ele conta aqui. Eu falei, putz, aí o futuro do Refi, né? Falei, poxa, interessante. Deixa eu ver como é que isso funciona. Aí, eu entrei no grupo no Discord. Deixa eu ver se o meu Discord está aqui. Ixi, está aqui. Aí, eu entrei no grupo no Discord. Falei com eles aqui. Cadê aqui? Celo. Pesquisei, conversei com o pessoal. Achei interessante. E vamos fechar isso. Já expliquei. Já aqui, eu entrei e vi o seguinte. Vi que ele tem... Bom, já expliquei esse aqui. Já expliquei esse aqui. Esse aqui também já expliquei. Aí, aqui, eu olhei também a carteira dele, mas eu vi que ele funciona com a Metamask. Então, eu já optei pela Metamask. E aqui, nesse doccelo.org, você tem toda a informação. Overview, arquitetura, o que é celo, como funciona a arquitetura, é um protocolo layer-1 compatível com o EVM. e, na verdade, é uma cópia da rede etílio com algumas alterações, porque ela já é proof of stake. Ela já trabalha com proof of stake. Ela é carbon negativa, ou seja, não é proof of work, por isso que... Mobile first identity. Ou seja, tem uma série de coisas que ele mostra. Esse cara discute, mostra como que ela funciona. Os conceitos dela de primeira camada, de segunda camada, de validadores e tal. Eu achei bastante... e tem um videozinho também mostrando, mas o vídeo não tem muita imagem, ele é bem falado, não tem muito desenho, não tem... Acho que é porque o negócio é novo, então esse Timor, então, ele fala sobre isso aqui, como funciona. Para você que quer saber como é que é a arquitetura, ele fala tudo aqui, tudo. Gas payment in multiple currency, aqui, stable coins, aí ele fala dela aqui também. Sim. Tinha que fechar o Discord e deixar ele aberto. Vamos deixar ele aí, vai. Tá bom. Aqui. Tá aqui, Cello launch do Real Stable Coin, tá vendo? Que é a nossa moeda aqui, e now... Brasil is now the first, né? Tá. Cello Serial is our third, nossa terceira stable coin for mobile payment para pagamento de... com uso de celular. launch had on Cello, lançada na Cello. E aqui ele vem, né? What's leading, exchange, cryptocurrency wallet, aí você tem que usar o wallet dele, em aplicativos populares de DeFi, né? Suportando o Serial, o Brasil é agora o primeiro. Na verdade, o Brasil já tem outras stable coins, tá? Ele tem a BRZ, que era usada, inclusive no... no Outer, que agora ele praticamente vai ser encerrado no dia 27 desse mês, e ele passa a ser pelo Merlux, tenho certeza que o Merlux não vai ter condição e não vai levar absolutamente nada do que ele é, porque o Outer realmente era muito bom, né? E foi uma ideia que ficou... Espero que outros venham preencher esse vácuo, né? Eu ainda não encontrei nenhum outro igual ao Outer, mas espero que o pessoal da Merlux consiga fazer isso para encher esse vácuo, certo? Aí tem aqui, ó, onde você pode comprar, né? Na Flow BTC, na Nova DAX, que são exchanges, né? Que vendem... Exchanges no Brasil, né? Que vendem essa moeda, tá? E tem também a Flow... Essa eu não conheço, tá? The First Brazilian Exchange to offer pre-pay currency card, tá? Em Ripple, e aí ele tem esse monte de coisa, de... Ó, o cartão pré... Cadê? É isso mesmo? Cartão pré-pago. Na verdade, eles estão fazendo propaganda de uma série de coisas que nós já temos, né? Por exemplo, a Crypto.com tem também o cartão pré-pago, mas não tem essa moeda, mas não significa que você não... Em breve tenha ou não tenha. Mas é interessante você saber como que isso funciona, ou se você tem interesse, como eu, de saber como funciona o DeFi, pelo menos você vai vendo as oportunidades onde você encaixa, né? O algoritmo de stablecoin deles, eles têm o dólar, têm o real, tá? Aqui, um protocolo da stablecoin, um sumário de como funciona, tá? E aqui é o real, célula real, tá? Como ele funciona, informações sobre a stablecoin C, o real, né? Aqui eu já falei, já expliquei, e já expliquei, aqui o C real, como ele funciona, né? Do third, mobile e tal, a nova DAX, que eu também já expliquei, vou fechar a nova DAX. Aqui também, já foi, agora aqui, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos fechar aqui, aqui é o C real, ele explicando, né? Como que funciona, as outras unidades, né? Como chama, que fazem swap da moeda, mas o que me chamou a atenção mesmo foi vir direto para a Metamask. O que acontecia? Eu entrei na Metamask através da Uniswap, eu criei aqui no CeloBridge, pensei, vou pegar alguma coisa do, do, do que eu tenho na Polygon e transferir para cá. Aí tem aqui, ó, descobri essa bridge que transfere de todas essas exchanges, todas essas redes para todas essas blockchains aqui. então eu consigo não só transferir de Celo para Ethereum e para Polygon, como eu consigo fazer também de vários para vários lugares. No entanto, eu não usei essa bridge, eu usei essa outra aqui, eu vou explicar por quê, vamos lá. Primeiro eu configurei a minha carteira aqui na Celo, certo? Depois que eu configurei na Celo, eu falei, poxa, interessante, deixa eu dar uma olhada nisso com mais detalhe, entrei no scan dela, eu adicionei a Celo aqui através da Xenink, da Xenink, como que é? Vamos lá mostrar como que ela é. Vou fechar aqui, deixa eu ver mais aqui, através da Xenink.org, aqui ó, Xenink.org. Já expliquei isso lá no começo, mas vamos explicar aqui de novo. Vim aqui, conectei a minha MetaMask, depois que eu conectei, eu vim aqui, escrevi o que é Celo, aí eu só cliquei aqui adicionar a MetaMask, se você quiser ver os RPCs deles, são poucos, tá vendo? Praticamente não tem muito. e adiciona, são poucos? Ah, como que você fala que é pouco? Não, tá bom, vou mostrar um aqui. Bóligon mesmo. Bóligon. Nem vou pegar e tiro, né? Vamos pegar o Bóligon só para você. E aí? Muito, muito, muito. Nem terminei de enxergar ela, tá? Então, ela é bem pequena mesmo a rede, de Celo, bastante centralizada. Então, risco sistêmico extremamente alto, tá? Aí, abri aqui, ali, o Celo e o Default, tal, aí pensei, bom, deixa eu ver os tokens que ele tem. Entrei aqui no token, certo? Aí, ele trouxe a lista. A lista de tokens que ele trouxe, todos esses aqui, por exemplo, o STC, ele é pela Optics Bridge. Aí, eu cliquei aqui, peguei aqui, fui para Optics App, ele abre e traça essa bridge aqui. A hora que eu cliquei conectar, ele conectou, eu falei, bom, agora eu vou fazer a transação. Peguei, converti, fui na Uniswap, entrei na Polygon, que também tem um Polygon, converti 4 dólares, entrei aqui, e aí descobri que isso aqui é o famoso buraco de nhoca, o wormhole, ou o SDC post. Aí, o que eu fiz? Peguei aqui, conectei, estava aqui na rede from Polygon, cadê? Ops, aqui, from Polygon, e ele vai mudar para Polygon aqui, mudei para Polygon, autorizei, e peguei a moeda e coloquei. Aí, depois, qual foi meu susto? O negócio não ia para frente, rapaz, nossa, demorando, o que está acontecendo? É uma bridge, que primeiro, ela autoriza toda a transação, na Uniswap, deixa eu ver se eu estou com a ID da transação aqui, não estou. Primeiro, ela autoriza toda a transação na Uniswap, depois que ela faz a transação na Uniswap, deixa eu ver se está aqui, ela entra na bridge, ou seja, entra no famoso buraco de nhoca, peguei o ID aqui, foi daqui para cá, está vendo? Essa daqui é na Polygon, peguei o ID, aí depois de um tempo, logo de cara, quando você faz a primeira conversão que você está aqui no Transaction Detail, você fala que saiu da Polygon, e dá para buscar, ele vai dar um erro falando que não tem, porque demora um pouquinho para a Polygon fazer a validação. Depois que a Polygon faz a validação, você pega e coloca aqui, aí ele mostra em que ponto está. Aqui, 4 dólares, saiu da Polygon, para a célula, no dia 20 de julho, a 6 e pouco, demorou o quê? Uma hora e pouco para ele entregar aqui para mim. Nesse período, se eu fosse fazer outras coisas, eu voltei e estava aqui. E agora, eu vou usar essa bridge, mas o que acontece, eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Então, assim, para você entender o que foi feito aqui, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que coloca valores na sua carteira célula, usando a Metamask, e mostrar como que você cria uma pool, porque, por exemplo, eu criei um pool aqui, vou conectar aqui na célula, que eles não tinham um pool de wormhole, buraco de minhoca, criei um aqui só para poder ver em 4 dólares, nem tem esse par aqui direito, célula STC post, mas eu só criei para poder mostrar como funciona, para eu testar tudo, e no próximo vídeo, por que no próximo? Porque nós já estamos chegando a 26 minutos, eu demoraria muito mais, vai demorar mais meia hora, então ficaria quase uma hora de vídeo, então, meu objetivo não é cansar você 20 minutos, 30 minutos no máximo, o vídeo, às vezes eu passo para 35, 40, mas é porque quando eu for ver, eu já comecei o processo e não posso terminar tempo com ele até o fim. Então, quando eu entrei na Uniswap, olha aqui o que ele me mostrou, a bridge, que é essa daqui que eu já te mostrei aqui, e aí eu descobri como ela funciona com vários detalhes, no próximo vídeo nós vamos fazer isso. Então, como eu queria demonstrar, apresento para você mais uma blockchain, célula, e nós vamos no próximo vídeo, na parte 2, mostrar como é que a gente coloca valores na célula e como é que a gente usa a... Ah, e eu descobri também, só para poder colocar um acréscimo aqui, que na SushiSwap também já estão... A célula já está lá, entendeu? A SushiSwap, ela já está aqui, a célula. Porque a SushiSwap tem quase todas, praticamente, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Venus, Phantom, Moon, Moon, River, Harmony, quase tudo, está em Optimism e tal, e ela funciona bem, então você vem aqui no TradeDark, ela tem até os menuzinhos dos que já tem, está vendo? Bem legalzinho, e ela tem também, cadê eu ditar, Analytics também, que você pode ver, de dashboard, como que ele está funcionando, não tem muitos dados, porque já mostrei para vocês, ela é nova, não tem muitos dados, então, como eu queria demonstrar, essa é a célula, no próximo vídeo, eu já vou entrar mostrando como que faz, e apenas para finalizar, onde eu tenho isso, se eu entrar aqui na, CoinGecko, se eu entrar aqui no, no CoinMarketingCap, ele mostra o ecossistema dela, inteirinho, como eu já havia mostrado lá no começo do vídeo, mas só para você ter uma noção do que se trata, vamos mostrar um aqui de cada vez, aqui a célula, já mostrei também, inclusive, no começo do vídeo, o valor dela, mas é interessante você ver, que antes de fazer as transições em ponte, é importante saber como ela funciona, e é isso que eu quero me dedicar, a explicar no próximo vídeo, para você entender como que funciona, aqui, ela está em centésima posição, no começo do vídeo, estava menos 7, agora está menos 0,5, o capital, como é, o MarketCap dela está baixo, ou seja, ela é pequena, comparada com as outras, ela é pequena, menor valor, 0,75, maior 9,82, que é 90,03% no marketing, momento de BearMarket, ou Fear and Greed, ou seja, medo e ganância, eu estou sem o link aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Fear and Greed Index, Fear and Greed Index, índice de medo e ganância, cadê? Não, acho que é propaganda, cadê o Fear and Greed Index, oficial, não estou achando, vou pegar esse aqui mesmo, só para, não é esse, eu consigo ver ele no outro, é o índice de medo e ganância, não é esse aqui, o Fear and Greed Index, ele mostra o medo e ganância do mercado, no começo do outro vídeo, eu já trago o Fear and Greed Index, para você ver, aqui o Celo, também você pode ver aqui, e aqui ele traz todo o ecossistema dele, é bem diferente as informações que você tem, no CoinGecko e no CoinMarketCap, então assim, é importante saber como ele funciona, as notícias, tudo, mas é uma blockchain nova, você vai fazer sucesso, eu acho que ela vem chegando muito rápido, já está em 100, na posição 100, de 2 mil e não sei quantas moedas, aqui ó, tem 20 mil e 300, já chegou em 100, está muito rápido, já está na SushiSwap, já está na Uniswap, foi aprovada na DAO a entrada dela, acho que por conta desse negócio do verde aí, então vale a pena ficar de olho, no próximo vídeo eu vou mostrar como que você transfere da sua carteira, de uma rede Polygon, direto para aquela carteira, e os problemas que você, os problemas que pode acontecer durante esse processo, e aí você montar o seu pool, e dentro da Uniswap, eu acho que é uma das melhores formas de você ter rentabilidade com taxa, é dentro da Uniswap, a eficiência de dinheiro deles é fantástica, como queríamos demonstrar, eu acho que eu fico por aqui, vou abrir só aqui a Uniswap para encerrar, e espero você no meu próximo vídeo, se você achou que o vídeo é interessante, compartilhe ele com as pessoas que você entende que essa informação seria útil, se inscreva no canal, e deixe sua mensagem, seu comentário, e faça sua pergunta, para que eu possa levar melhor a informação para vocês, fechou? Então, muito obrigado, se você me acompanhou até aqui, fico por aqui, e até a próxima.